É porque 90% das canções populares são canções que falam de amor. E só que tem um detalhe, 90% desses 90% falam de amores que não deram certo. Né? É, canção de corno, você me abandonou, me dá uma segunda chance, volta pra mim. Essas coisas que... Mas por quê? Isso tem uma razão, né? Quando tá legal, aí você nem pega o instrumento, você aproveita. Aí levou o pé na bunda, pega o violão pra reclamar da vida, né? Mas eu vou tocar uma canção de amor que deu certo. E deu tão certo que essa canção tem, sei lá, uns 30 anos, que eu compus pra minha namorada, que ainda é minha namorada. E que tá aqui hoje, com toda a família. Família que é minha também, já há 30 anos. Então, vou tocar pra vocês uma canção de amor que deu certo. Olhando as estrelas, nada no espaço. Fica parado no lugar. A terra se move e os carros na estrada. Eu dentro de um deles corro mais, só pra te encontrar. E aí, tudo muda. Olhando o relógio, o tempo não passa. Quando eu me afasto de você. Mas se de repente, ele fica apressado. E as horas disparam, é só porque encontrei você. E aí, tudo muda. Olhando pro céu. E aí, tudo muda. E aí, tudo muda. Penso em você e eu. A ciência confirma os fatos que o coração descobriu. Nos seus braços sempre me esqueço. De tempo, espaço e no fim. Tudo é relativo. Quando te fazer feliz, me faz feliz. Se a história for sempre assim. Melhor pra mim. 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 Melhor pra mim.